E aí galera, beleza? Pessoal, sejam todos bem-vindos ao sistema aí galera. Tô voltando com força, com umas ideias top pessoal. Com fé em Deus vai dar certo galera. Não estou tão animado, mas vou tentar me sortar. Tô muito preocupado com os B.O. que tá acontecendo, mas com fé em Deus vai dar certo galera. Pessoal, vou começar o vídeo por onde os animais precisam comer. Eles podem esperar um pouquinho, né? Galera, aqui. Pessoal, como vocês viram aí, eu tô deixando o meu número pessoal aí na descrição pra vocês adicionar pessoas boas aí que venham pra somar aí galera o nosso grupo. Como vocês sabem, eu tô montando um grupo. Não queria porque eu fico meio com o pé atrás, né? Pessoal, vocês já me conhecem porque eu não gosto de coisa errada. Galera, os ganhadores. A sacolinha ainda tá ali na bagunça galera do sorteio. Vocês estão lembrados, né? O amigão do Espírito Santo, ele falou pra deixar o peixe aqui galera, que ele tá montando um aquário monstro, top. Ele vai mandar os vídeos do aquário, ele tá montando lá galera. Porque ele quer pôr o peixe lá e vai montar um sisteminha fantástico. Eu falei, mais um aquarista pra gente. Gente boa, tamo junto. Galera, o Luiz, abração Luiz. O ganhador do outro Oscar falou, eu tinha vontade de ganhar um, eu queria uma pirarara. É Luiz, nós estamos tentando, né? Você sabe que a gente, ele falou, não, eu não vou ter como retirar o peixe, então, é, vamos ver e tal. Ele falou, não, pode sortear pra um, um de São Paulo aí, pra fazê-lo feliz. Eu falei, beleza Luiz, mas um dia você vai pegar a sua pirarara que eu já tô deixando reservada galera. Ele falou que no Rio é um pouco caro e tal, essas coisas. Eu falei, não, não se preocupa, nós vamos dar um jeito, você vai ter uma pirarara. E já até consegui um amigo que tá quase pra dar uma pirarara pra ele, pessoal. Olha que, que do Rio também. Olha que emocionante que é isso, galera. Eu fico muito emocionado, cara. E aqui, pessoal, então, eu peço pra vocês adicionar aí, vocês que tem, que é aquarista de verdade aí, que curte, que gosta dos bichos, que vai cuidar bem. Pega meu número aí, galera, na descrição, adiciona, vai pro grupo. Amanhã, amigos, vocês que já tão no grupo, tá? Coloca o nome só para São Paulo, galera. Amanhã eu vou tá colocando os nomes das pessoas do grupo pra tá sorteando um Oscar aí, acho que deve ter uns 20, 25 centímetros, conforme eu falei, galera. Temos mais um aí que já vamos abrir amanhã o grupo com um sorteio de graça, tá, galera? Só que só pra de São Paulo, tá, pessoal? Pra vir retirar e conhecer todo o sistema aí. E é isso, galera. Você que ainda não é, não está no grupo, pessoal, pega o número na descrição, vai pro grupo. Principalmente, pode vir os pessoal também de outros estados, que eu tenho muitos amigos, galera, tô muito feliz. Mas pra sorteio, só pra São Paulo, pra vir aqui retirar por enquanto, tá, pessoal? Não tenho como enviar, sinceramente. Vocês sabem que minha situação é simples, né? E é isso, pessoal. O peixe tá aí. Um peixe mais ou menos, acho que uns 25, 30, galera. Um Oscar desde pequeno, que eu cuido muito bem. E vocês sabem que eu tô fazendo isso em gratidão a vocês, galera. Tá certo que aqui, eu tô precisando fazer aquela reforma, como tem água ainda no chão, mas tá já vários dias e tá a mesma quantidade de água. Dá pra suportar bem aí, tá rodando bem o sistema, galera. Mas os peixes estão monstruosos, pessoal. Tá impossível aqui de... o Oscar ali, ó, o bronze. Tem um machucadinho. Por quê? O bruto aqui de noite deve ter passado perto e ele... Lascou-lhe a beça. Lascou-lhe os dentes. Então, pessoal, é isso. Vai pro grupo, me adiciona, conversa comigo no pessoal e vamos pro grupo, galera. Vamos pro grupo trocar as ideias com gente boa. Graças a Deus, a gente tá com muito um pessoal lá bacana, galera. Tô muito feliz e em gratidão a vocês. Eu tenho fé que eu vou conseguir realizar meu sonho aí de satisfazer a vontade de todos aí, a ter um peixe com um custo... mais pra frente a um custo bem baixo. Cada um vai conseguir ter um peixe aí no sorteio, galera. Os que eu conseguir, eu faço sem pagar nada, você entendeu, pessoal? Mas eu preciso repor pra mim dar continuidade a satisfação que é ter amizade com vocês. Do fundo do coração, tá, pessoal? E aqui, galera, os monstrinhos... Lembra do Proto? O Protozoários. Proto... Como que chama mesmo, pessoal? Protozoários, não. O... é o Proto. Só chamo ele de Proto. Protoptérios. Lembra do Protoptérios? Cadê ele? Coloquei cana ali, tudo bonitinho, pro bichinho entrar. Dei comidinha na boca, pro filho da mãe, ontem, ontem. Comeu o lambarzinho fresco na boquinha. Onde ele tá aqui, galera? E vocês, pessoalzinhos, vocês aguardam. A hora de vocês tá chegando. Vocês comeram ontem à tarde. Eu ia só dar comida a cada três dias, seus abestados. Tá comendo hoje? Todo dia tão comendo. Você acha que eu sou o quê? Rico? Nem eu tô comendo toda hora, moço. Então vocês esperam. E se começar a causar aqui, vai ficar sem comer. Aí, ó. Tudo curioso. Tá ficando doido. Depois você pula fora da quadra. Tirei a tampa, galera. Porque o tal do Proto... Protoptérios. Sumiu de novo. Eu mandei no grupo e falei, cadê? Esse vagabundo sumiu. Essa lesma. Parece essa lesma. Eu peguei ele na mão, galera. É mole que só. O das patinhas lá. Parece um... Zé Ninguém. Tá aqui dentro, pessoal. Eu falei que ele entrou no cano da bomba. Ele não é doido. Se ele entrar lá, a bomba tritura ele, galera. Não. Ele tá pulando esse muro aqui, ó. Da bota. E tá indo por cima. E tá aqui dentro. Vou pensar se eu vou pegar ele daí. Ou deixa ele de castigo. E os brutinhos ali, pessoal. Ali vocês sabem que tem uma quantidadezinha boa de Oscar. Só top, galera. Vamos alimentar. Vocês vão ver. Mano. E aqueles ali vai ser pro sorteio. Aqui também eu vou fazer sorteio. Depois não é repunho. O que eu quero é satisfazer vocês. Porque o meu sistema, galera. Graças a vocês. Tá aí, ó. Olha que chique. É top, filho. Olha que coisa mais linda. Olha. Oi, 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 oi. Calma, filho. Vocês já vão comer, já. Ó, galera. Separadinho aqui a refeição. Lambari. Comprei da feira, galera. Tava fresquinho, mas eu congelei. Aí fica molinho. Tirei a barriga, certo? Uns pedaços de sardinha grande pro doutor Atraque. Sem vergonha. A pirarara também adora. Pirarucu gosta dos miúdos. Uns lambarizinhos aqui pra depois. Por quê? Porque eu primeiro dou o filé aqui, galera. Senão eu vou à falência. Esses bichos é muito bruto. Quer comer só... Tá pensando que vai comer só lambarié? Vou encher a barriga de vocês de filé, seus avestados. Aí depois eu dou um tiragostinho. Só um pouquinho de... Um pouquinho só de lambarié, senão. Pessoal, vamos ver os pequenos. Já separei aqui, ó. Como ali a gente tem um armazinho que logo vai ficar grandão, né, galera? Ó. Separei uma raçãozinha. Uns filézinhos de sardinha. Que já tem que ser dele pequeno criado na sardinha. Porque é muito gordurosa e engorda bem. Ó que coisinha linda, pessoal. Dá uma olhada na marcação. Ó, galera, ó. Vem, meus pequenos. Eita, dele pequeno tá sendo ensinado, moço. Uns bichinhos chiques, né, pessoal? Esses eu vou para no sorteio também, galera. Sorteio de dois, três de uma vez para vocês aí. Para vocês terem... Sentir isso, galera. Olha, olha só. Tem nem tamanho e já sabe andar. Coisa mais linda de Tiger. Eita. Olha isso aqui. Falar do mosaico, né, galera? Mas olha a cor. Olha a cor do bichinho. Vem comer, seus avestadinhos. Vem com o papai aqui, ó. Ó, ó, ó. Que chique. Que chique. Agora vamos dar um filézinho, galera. Ó, picadinho. Com toda a delicadeza. Ó, que chique. Isso é vida. Ó, ó. Ó, galera, ó. Ó, galera, ó. Ó, ó. Ó os filézinhos de sardinha. Tudo na boca. Daqui a pouco tá tudo barrigudinho. Crescer rapidamente, filho. E poder satisfazer meus amigos aí. Que ajuda aí nos comentários. Ajuda não, né? Faz porque gosta. E é assim mesmo, galera. Tem que ser o que é, né? Mas aí, pessoal. Olha que chique. Ó o lambarzinho ali. Pode comer, meu filho. Que uma hora você é comido. Tô feliz demais, galera. Com o grupo. Tô acompanhando. Só pessoas decentes. Pessoas boas. É o que eu... É o que eu prezo, sabe? Ó, desceu aqui, galera. Pro nosso armazinho. Logo mais nós colocamos um ar o ananzinho aí. Pra depois ir pro sorteio. Coloca aí um... Micropelts. E é isso, galera. É satisfação de ter... Ter os bichinhos bem, né? E agora vamos pegar o nosso... O nosso show de jumbo ali, pessoal. Você tá doido, moço? Que agora os bichos vão dar pulo de alegria. Quer ver, galera? Vem, galera. Ó. Vem comigo, pessoal. Ó. Olha isso. Olha isso, ó. Ó a dancinha. Ó a dancinha. Vem todo mundo pra cá. Turoco, turoco, turoco. Bote a todo mundo pra lá. É só alegria, né, galera? Mas aí, pessoal. É agora. Dá uma olhada nisso, galera. É isso que o pai gosta, moço. Vamos comer. Aroanã também gosta. O que vocês acham de eu dar um lambarizão... Pra ver o que vai acontecer, hein, pessoal? E é agora, ó. Pegar um lambari gordo. Gordo. Deixa aroanã virar que ela gosta. Não. O pole, o polezinho ele pega na boca, ó. Opa, pegar no meu dedo. Seu abistado. Aí, galera, não deu tempo. Cadê a cachorrinha? A cachorrinha podia perder esse lambarizão aí, ó. A traíra, bocanhou. Ixi, a traíra viu que é grande. O faca desceu. Nossa senhora. Que pegada monstra, velho. Olha. Olha isso. O monstro do Lago Ness. Cê é louco, querido. Olha isso, galera. Olha que visu. Pai de Cristo. Quero ver você com o metro. Fia da mãe. Olha, galera, que coisa mais linda, velho. Olha que cena, galera. Cê tá louco. Essa aí não cabe não, velho. Eu parei a alimentação, pessoal, pra filmar isso pra vocês. Cê tá doido. Pai de Cristo, moço. É um monstro. Vai, tritura, bichona. Não solta, não. Não solta, não, que essa aí é só refeição pra guilheta. Ó, vamos aproveitar, pessoal. Vamos pegar o nosso lepezinho. Lepezinho, ó. Lepezinho que gosta na boquinha, lá, ó. Ó, ó. Ó. Vai. Vai. Vai que dá, filho. Vai que dá. Cê vai ficar entalado. Sai daí, ó. Johnny. Johnny. Vaza. Olha lá. Ele viu que é grande, galera. O bicho não é besta, não. O bicho não é besta. Enquanto isso, eu vou te... Pros outros não pegar, eu já vou jogar mais um. Nossa. A Aruanã largou. O faca deu uma bocada. Cadê? Vem ela. Aí... Nossa, o Pirarucu. Pirarucu sem dó. Nossa, a Aruanã desceu e tomou, bicho. Sai disso, moço. Pirarucu voltou, voltou. Eita lasqueira. A Aruanã não gostou não da cena, mano. Cê tá doido. Pega aí, filho, que cê gosta, vai. Vem pegar aqui, ó. Nossa senhora. Ali foi pânico, hein. Tirou da guela do Pirarucu, velho. Isso aí não é um bicho, é um... Um ser fantástico. Olha, olha. Olha lá, o Pirarucu foi de novo, ó. Bocanhou ela descendo, galera. Olha a treta, velho. E o Pirarucu tentou se mandar. Largou. O outro... A Pirarara tá com uma boca pro rabo pra fora. Senta o dente. Quer outro, filho? Quer outro? Mão selvagem. Selvagem. Ele tá querendo o que aqui, mano? Safadinho. Quer o que? Aí, quer mais? Soltou o lambareio, né? Sem vergonha. Bicho não é besta? Opa! Tocuna subiu igual a foguete. Agora é a Aroanã. Vai, Aroanã. Na boquinha. Ó, fácil. Você tá maluco? Vem, vem pro pai, vem pro pai. Vem pegar. Vou deixar ele pegar no meu dedo, galera. O bichinho já tá bem ensinadinho. Aí, vai não. Vai pegar no meu dedo o quê, rapaz? Aroa. Aroa. Cadê a Aroa? Vem, Jack. Vem, Jack. Vem comer na mão do pai, Jack. É fantástico, galera. E os tucuna só esperando. Eles já estão acostumados. Eles já estão ligados que tem lambari. Então, ó, pra esse aqui, ó. 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 Ó, bestaio. Vem, filha. Vem pro pai. Não, pequenininho não. Vem pegar coisa mais gostosa, filha. Vira pra cá. Ó, faca. Ele não é muito chegado em farguinha não, mas ele tem que comer. Porque senão, até ele comer uns lambari. Vamos pegar o Aroanã de novo, galera. Vamos pegar ela na cena. Vem comer, filha. Vem na mão. Vem na mão do pai. Vem na mão. Vem na mão do pai. Isso. Coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda. Tá em evolução. Plena evolução, velho. Ó, ó, ó. Ó o Jack. Vai pegar meu dedo, mano. Você tá muito mal joadinho. Mal acostumadinho. Vem, galera. Ó. Ó o Jack. Aí, ó. Não dá pra se... Eu tenho medo, rapaz. Enquanto isso, a Aroan abraça. E vamos soltar uns lambari, galera. Vou ter que dar um na boquinha desse safado aí, ó. Pra satisfazê-lo, mano. Vai. Você quer me morder, você me morde. Mas pega de leve, tá? Pra não doer. Por favor. Vou soltar aqui, galera. Vai. Vai. Perdeu. Quem vai? Quem vai? Ó. Ó o mergulho. Ó o mergulho. Ó. Olha lá. Chupeta na boca. É fantástico. O sonho agora, galera. Sabe o quê? Pra finalizar o dia, pra mim, ficar satisfeito. Pro dia ficar satisfeito, galera. Pra mim ficar satisfeito. É só a cachorra pegar um, pra vocês verem. É só a cadelinha pegar um. O chupa-cabra. É só o chupa-cabra desdentado pegar um. Vem. Vai. É agora, galera. Vou pegar nela, hein. Vai. Vai. Cadê ela? Não. Sumiu os lambari. Fia das mães, velho. Olha, olha, olha. O azul. Você tá louco. Passou. Ai, pegou. Você tá maluco. Saco sem fundo. Olha, galera. O monstro do Lago 10. Desculpa aí, galera. Desculpa, mas é... É impressionante. É coisa de louco. Puta que... Meu, eu vou ter que pegar mais uns lambari. A cadelinha tá comendo, sabe como, pessoal? Com a luz apagada, velho. A cadelinha tá comendo com a luz apagada, velho. Vocês acreditam? Vocês acreditam? Que ela tá comendo com a luz apagada? Essa bestada, velho. Quer ver? Se eu apagar a luz, ela pega. Ai, ai, ai. Vamos ver agora, galera. Cachorrinha. Aí, ó. Não tem... Aí, ela pegando. Aí, ela errou o bote. Ô, bicha desdentada. Olha lá, ó. Parece a chupinha cabra, ó. Chupa cabra. Perdeu. Vou ter que dar outro. É uma mulamba mesmo. Acabando com meus lambari. Cacetada, velho. Ô, os Oscar aí, não sei. Os tucunaré tá demais, viu, bicho? Vamos ver se ela pega agora. Agora, na boca dela. Quer ver, pessoal? Soltando até bolinha, fila da mãe. Agora, pessoal. Ó, na vinda. Agora, galera. Agora. Ela errou. Perdeu pro tucuna. Agora. Ela errou. Ela errou. Vai pegar atrás. Aqui, ó. Aí, aí, aí. 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 Aí, mulambinha. Pega aí, ó. Ignorante. Olha lá, lá, lá. Ela tá sentindo. Ela tá sentindo que ela pode. Pessoal, vou ficar aqui quietinho. Vai, vai. Afunda, lambari. Afunda, abestado. Ela tá, ela tá, ela tá elétrica. Ela tá. Agora, agora, agora. Eu pra cima. Quando eu ia pra cima, é zica, mano. Essa é a hora. Essa é a hora. Sai daí, ô. Trapaião. Agora, galera, ó. 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 Ai. Agora, pegou. Pegou, pessoal. Falei pra vocês que ia pegar, moleque. Eu conheço meus bichos. Sai daí, piraram com o atentado. Pega, pega. Buxo, buxo, buxo. Toma, cheiroso. Vai crescer. Olha como parece o chupacabra, galera. Tá sem dente, sem presa, sem nada. Mas não perde a viagem, não, viu? Bichinho até é um foguete. Peixinho caro desse, né, galera? Raro. Cê é louco. A douradinha. Ali sobrou um ali. Eu não sei se eu pego protos. Protossauros. Ó. Tucuna tudo com a barriga cheia, ó. Tudo gordo. Cê tá louco. Olha o pirarucu querendo comer o outro ali também. E cadê o nosso... O Jack? Cadê o Jack? Cadê o Jackzinho? Olha ele ali, galera. É o Jack. Tá pensando que quer... Que aguenta com o pirarucu, é, fi? Que lá é muito grande pra você, moço. Agora vamos aqui, pessoal. Vem comigo, galera. Chega do lambari que senão eu vou a falência. Vamos pôr os bichos pra nadar, galera. Vem, criança. Ih, a água tá meio gelada, tô meio lento. Não é desse jeito, viu? Não tô gostando. O Jack, o Jack ali, ó. Cadê? Vamos dar um lambari pra ele ou vamos dar logo um toco? Vamos dar um toco de sardinha, galera? Vamos dar um toco de sardinha pra satisfazer ele, ó. Cadê ele? Pena que tá aqui as bolinhas, viu, pessoal? Mas ele vem, ó. Ele vem, vem que vem seco. Conheço o peixe que eu tenho, galera. E essa ele vai comer em cima. Ó, vem comer em cima com o pai. Sem estresse, sem estresse. Sem estresse, sente cheirinho. Sente cheirinho, sente, gente. Aí, ó, chupa. Chupa a vareta, moço. Solta não. Mergulha e pega. Hum. Ah, não. A pirarara vai pegar, velho. Ah, logo quem pegou, olha. Jundiá. E encheu o bucho. Que que é isso? Que que é isso, moço? Tentar furar ela aqui, galera. Ah, surtou, nosso. Não, monstrinho do lago nessa aqui. Precisa comer, ó. Vem comer. Vai perder também? Hum. Até parece que não me conhece, mocinho. Se assustou com a câmera, foi? Hum. Mano, você não vem comer, você vai perder, carinha. Tô te avisando. Vou deixar até aqui, galera, ó. Porque se eu tentar fazer alguma coisa, vai tirar o pedação dela. Aí, o pira tá meio lento. A pirarara tá como? Deixa eu ver. Tá boa. Vamos soltar um lambarizinho aí, galera, pra ver o que acontece. Aí, ó. Lambari. Quem não vai comer o lambari? É. Perdeu, playboy. Dormiu? Olha lá. Esse aqui merece um lambarizão. Esse aqui é muito calmo. Tomou um sustinho, mas ele é muito calmo. Vai comer, filhão. Vai comer, você não pode ficar de barriga vazia, não. Bicho, tá. Olha lá. Cadê o pirarucu? O pirarucu merece. O pirarucu merece, ó. Vem comer, vem. Vem. Agora tá bem gelada, viu, galera. Não esquentei ela, não. Tem uma ali. Vou dar esse aqui pro pirarucu. Aê, bocuda. Não tão gostando muito de lambari, não, né. Costuma com a sardinha, dá nisso. Vamos ver se ele quer, galera. Vamos ver se o bruto quer. Vai, bruto. Tem que fazer uma TPA aqui, viu, pessoal. Não quis, não, ó. Não gostou muito, não. Eu tenho que trocar o perlão hoje ainda, galera. E é isso, pessoal. Vamos ver lá no grupo, lá, se dá tudo certo. Com fé em Deus. Ó, não quer, então vai ficar aí no fundo pra você comer depois. Fazer o quê? Pirarucu ainda tá comendo, graças a Deus. Nem tanto. Os osca tão devagar. Tô jogando a raçãozinha aí pra eles. Mas tenho que tirar eles daí, galera. Não sei se eu ponho no principal. E aqui, deixa eu ver como que tá. Olha lá, o pirarucu tá brincando de chupeta. Olha lá, enche a boca de areia. E esses canos aí. Ah, pessoal. Vou soltar um aqui pro outro. Pronto. Ver se ele come antes de eu pegar ele, né, galera. Não sei se eu deixei ele passar a noite aí hoje. Pra ele aprender. Mas eu vou dar uma comidinha pra ele, né. Ainda vou ver se ele tá aí, viu, pessoal. Não tenho certeza. E quem mais vai comer? Tá cheio de peixe aí no fundo agora. Amanhã eu tenho que fazer uma... Tenho que fazer hoje a troca de perlon, galera. E é isso, pessoal. Videozinho de hoje, galera. Não vou soltar mais um lombarinho não, que tá muito valioso. Espero que vocês tenham gostado da minha brincadeira aí, galera. Me perdoe se eu disse alguma coisa errada aí. Mas o importante é a gente ser feliz, pessoal. Ser o que realmente é, não é verdade? E tá aí, pessoal. Tudo muito bem, graças a Deus, ó. Ó, deixa eu até fazer um carinhozinho, ó. Ó, ó que coisinha mais linda. Você é louco? Galera, adiciona lá no grupo e vambora fazer uns sorteios. Espero que todos vocês tenham os peixes desses. É gratificante demais. Fiquem com Deus, galera. Um abraço a todos. Obrigado por me assistir, pessoal. E tô na batalha, tá bom? Tudo pra retribuir o apoio. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui. Tchau.